Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlinho, eu sou o diretor clínico aqui da Oral Unique de Porto Alegre. E hoje eu queria comentar um pouquinho aí com o pessoal que tá com autoestima baixa e quer transformar o sorriso pra ficar aí, chegar no final do ano, no Natal, no Réveillon, com o sorriso 100%, tudo perfeito. Então agora é a hora de iniciar aí o tratamento, principalmente se você vai querer fazer o quê? Fazer implantes dentários. Por quê? O implante dentário, por mais que a gente consiga fazer já no momento que a pessoa faz a cirurgia, então vem aqui conversar com a gente, a gente vai fazer o planejamento, a gente vai fazer a cirurgia na semana que vem. A gente faz a cirurgia, é a instalação do implante, da parte que vai abaixo da gengiva. O dente definitivo de porcelana, ele só vai poder ser colocado após 3, 4 meses de espera. Então esse período de espera, ele é necessário pra todas as pessoas, pro organismo osso-integrar. É o processo que a gente chama de fazer essa cicatrização. Claro que esse paciente vai ficar com provisório durante esse período, então ele já sai como um dente, mas esse dente ele não vai ficar ali pra vida toda. O que vai ficar pra vida toda mesmo é o dente que vai entrar depois, quando a gente remover o provisório e lá no final do ano vai poder estar colocando ele e depois só acompanhar ele tudo certinho, tranquilo, sem mudar de cor, sem machucar, tudo 100%. Então agora é o momento certo pra estar vindo conhecer a nossa clínica, vindo conhecer a família da Era Unique e transformar o sorriso e deixar a confiança lá em cima. Vou ficar na guarda de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus!